História de cinema, pegada rolo diana, uma comédia com drama Pro hall da calçada da fama, nem Jorge Amado imaginaria essa trama A terra se engana, se engana, não é não? É o som de Farsay, de Pique, Bonnie, Clyde, nem plebeia, nem plebeu Romeu, ou Julieta, era eu, de jaqueta e camisa formal Era ela, de bombeta e um decote sensual Ela, toda de preta, eu, de roupa clara, eu careta E ela já tinha enchido a cara Umas quatro, se pá, a saideira, acho que sábado Mas ela jura que era sexta-feira Um olhar, um beijo, um cortejo com cautela Um desejo, um ensejo e um beijo na boca dela Uma brecha, uma flecha, um desfecho de novela A porta fecha, aham, só eu e ela Eu e ela História de novela, difícil de explicar Eu e ela No quarto, a luz de vela, deixa eu te amar Eu e ela Abre a janela, noite de luar Eu e ela Olha onde foi parar Eu tava na dela, mas logo notei Que a gente não era assim, como imaginei Eu todo certinho, ela toda sacana Eu sou paulino roxo e ela é corintiana Ela curtia o big, o bob e o time Eu gostava do Chico, do crioulo e do Caíme Ela era do agitabaili, eu de Gil e Caetano Eu queria ser pasquale, ela falava que nem mano A mesma idade, só que outro caminho Eu fazia faculdade, ela ainda tava no cursinho Eu queria descansar, ela queria ir pra balada Eu dormia cedinho e ela só, de madrugada Próxima cena, claquete, sai da minha frente, some Bateu a porta e me xingou de tudo quanto é nome Chegou até jurar que era o fim Pera lá, mas eu e ela não pode acabar assim Eu e ela Chutou minha canela, quebrou meu celular Eu e ela Bateu panela e me mandou vazar Eu e ela Olha onde foi parar Eu e ela Dois anos depois, após o término de tudo lá Estava ela naquele mesmo lugar Tô bela como sempre, sempre como ela só Ela e eu, eu e ela não podia ser melhor Oh, sabe quando o tempo para, o coração dispara e você fica mudo Aí cê pensa, que mesmo as diferenças sendo imensas Se amor não há quem vença, pois ele compensa tudo Agora estamos sóis, agora somos nós Queimando em fogo baixo, debaixo dos lençóis Minha boca em te passeia, o coração borbulha Na cama incendeia, chega até sair fagulha Na agulha, Cassiano faz a trilha sonora Agora minha mãe te chama de Nora Nosso amor impressiona mais que quadros de Portinari Eu e ela, ela e eu, até que a morte nos separe Eu e ela Minha cinderela, aquela que me faz sonhar Eu e ela Um pedaço da minha costela, o meu perfeito pá Eu e ela Na capela, indo pro altar Eu e ela Olha onde foi parar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.